Oi, eu sou Zulé, e eu me enganava com conclusão para o trabalho, e eu via, encontrava, eu sou as gaticas, que era esse problema, e eu via a pi, que o pire pinte, um palhaço, e eu via correndo pela cidade, que eu não reabir essa porta, sendo igual com o trate, então, com a gente, uns gaticas, não, inspirador de um ponto, não é, inspirador, o palhaço pulou-se em cima, do nada, seu Zulé, quer brincar comigo? E eu joguei para a janela, um pirentil, a polícia dançava-se todo, se não que o palhaço, se matava, tocava videogame, se não tá, vamos já matar ele, ah, ah, pois desculpa, as polícias não querem te matar, eles me machucam o olho, pessoal, você gostou desse vídeo, então deixa o seu like, me entenda em todos os vídeos, para a cura de lítia, todos os meus amigos, então tchau!